Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like aí, ó, tá chegando mais um vídeo aí pra vocês, ó, Elia Show Tamo aí pessoal, Itacoa, ó, só começando, ó, 8 horas da manhã, olha o espaço, só começando o combate, hein Aê Eduzão, manda um salve aí Salve quebrada, vamos pro relo hoje Hoje vai ter relo, ó, o Júnior tá indo lá dar um mijão Abstinência Abstinência pessoal, ó, carretilha tá aí, mochila, tá os pipim aí, ó Vamos começar, ó, aqui é só relo longe, ó, dá um liga aí, rapaziada, ó Hoje vai ter relo, hoje vai ter relo Cê é louco, mano Vai lá Eduzão Toma um relo pra nós ver aí Os peixinhos já tá vindo? Mano, é isso mesmo, não pode passar na mão, hein Olha, que bagulho louco, mano, se liga Nossa Delta, né Tem um pouco mais pra frente, amigão Depois do golzinho lá, ó Não, carro não Não, carro não dá não Carro tem que pagar tudo aí, mano Não dá, pô Não tem nenhum carro aqui dentro Não, só pode descarregar o material só Não dá, velho Só você encostar ali no canto ali e tentar passar, mas é foda A gente veio de lá, pô, não viu nenhuma entrada Pra carro não tem não, mano É, então, lá perto, depois do gol ali, ó Depois do gol tem uma entradinha ali Não sei, dá pra você embicar ali, mas pra entrar não dá não E aí Eduzão? Não, aí na sua frente tem ninguém, pô Pega o azulzinho aí, ó Ó o azulzinho aí, ó Ó o azulzinho aí, ó Tá pegando o peixinho Tchau, peixinho Nossa, o peixinho só relou nele O peixinho, o carro tá do seu lado aí, ó Mano, olha os caras daqui, tá buscando lembrar Aí, ó, pega isso aí subindo aí, ó Pega isso aí subindo aí, ó Vai, moleque Isso aí é louco, tio O grandão é do maluco do lado ali, ó Não vai, se você descer, você vai pegar na mão dele Não, é daqui, ó, o grandão Não é, mano É Ó, cara, é daqui, pô O de vermelho, né É, mano O grandão, né É Mano, vocês querem ir mais pra frente? Mano, olha onde vocês ficam, tá Vocês querem mais pra frente? Onde esse grandão não tá, mano Mano, você vai ter mais pra passar, mano Ficar no meio do fogo cruzado? É Mas tá com uma estrarrela, cara Quer ficar no meio do fogo cruzado? Não é fica, mano Foda é pegar no dedo dos caras Aí, ó, o peixinho aí, ó O peixinho tá do seu lado, ó Nossa, aquele irmão tá muito isolado, senhor Mano, descarregou umas duas mil jardas ali, mano Não dá, o grandão tá aqui, mano Onde vocês querem notar, mano Tá aqui mesmo, é o maluco ali, ó Mas e o outro, e o outro? Olha o peixinho jogando esse aí, ó E o puxando por baixo Ah, mano, só não pega no dedo dos caras, mano Tchau, Júnior Tchau, Júnior Nossa, moleque Cadê o grito? Cadê o grito? Tomou de pé de paro, caralho Tomou na mão ali agora Tomou na mão que nem eu Andou um porra, andou um porra Ele subiu na minha, tia Ai, cara Aí, pega esse daí, pega esse daí Vai pra gente pôr no trancão, caralho Como é que faz isso? É, Dano, não sei lá que o caralho Tem que dar uma trancão com uma largada, mano Cê é louco Até as Adeltas tá cortando, mano Vai, Duzão Manda vim, caralho Ai, tomou Valeu Cê viu o largadona do bicho? Eu não sei fazer isso não, tia Cê é louco, mano Olha o seu lotado, ó Tem que preparar outro, ó Mano, esse ar outro couto é muito leve Esse bagulho da hora, hein, mano Ô, se liga o amarelo Que os caras vão subir lá, ó Olha lá, ó Grandão lá, preparando lá A roupa tá quebrada, Duz Isso aqui, mas se liga Tá pra você É o Duque igualzinho, assim Aí Mano, vocês querem ir lá Mais pro meio, lá? Ah, eu também acho que tá suave Acho que eu fui a parar Pegou na linha dele, né Pro cima, mano Ah, não O grandão tá lá pra trás Você liga, olha lá, ó O maluco tá lá atrás, né Olha, olha Despicando lá, ó Caralho Não é pensando que o grandão era aqui, mano O quê? O grandão lá atrás Tá lá atrás, andulado, lá, ó Ai, pé de pano Ah, pé de pano Pé de pano É, sério, caralho Os caras com o filho do outro pé de pano Entram pé de pano Ah, tá O seu pé de pano Mano Cadê a Line Ghost aí? Tá aí, tio Um pouquinho Amorou toda a linha Amorou, amorou Pega daqui, caralho Line Ghost Pensa numa linha, Júnior Não manja não Não manja não Line Ghost, filho Line Ghost, filho Aí, rapaziada Line Ghost, ó Cinco tipos de abrasivo, ó Patrocínio Linhas Danger, ó É com isso que a gente tá brincando Porém, rapaziada Puxa Que minha Nossa Desliga aí, rapaziada Até avião tem no negócio, ó Combate aqui em Itacoa, ó Quem for de perto aí É só encostar, ó Combatezinho top, ó Aqui é molecada Ninguém entra na mão Todo mundo Respeita E tá só começando, ó Pra mim é tudo igual, filho Mano, piperinho Nutella é fogo, velho Piperinho Nutella Não aguenta, não aguenta Fala aí, fala aí Deixa eu registrar, vai Não vem, não vem Aí, Jarro Tá lançado o desafio, ó Você contra o Duzão, aí, ó Do Morro Combate, ó Quentos pipa valendo Valendo quentos pipa Pode ser É, Jarro Tá registrado, hein É isso aí, rapaziada Terminar o vídeo aí E soltar um pipa aqui E soltar um pipa aqui